Onde que tá a chave pra quem quer ser curada desse trauma? Onde começar? Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. É a fé e o conhecimento da palavra. Praticar. Os princípios. Isso, os princípios. E estudar a palavra. O princípio do perdão. Ah, principalmente, né? Do perdão, do amor. O perdão, ele é libertador, né? Ele te tira de prisões que... Às vezes você acha assim, meu Deus, é físico, o médico não encontra. Muitas das vezes tá ali nas suas emoções, precisando ser liberados, né? O perdão é prática. É a prática. Se você não conseguir liberar o perdão, você não vai sair dessa prisão.